E aí galera, beleza? Capezena área, desafio de montagem de elenco e agora vamos de Dele Alli dos Pobres. É isso aí, se você não tem a grana, quase 700 mil ou mais de 700 mil moedas para fazer o DME do Dele Alli, para você ter a cartinha sensacional de jogador jovem do ano, você pode pegar ele emprestado por 5 jogos fazendo esse DME aqui. Por isso que é o DME dos Pobres, Dele Alli dos Pobres, basta você conseguir montar com um jogador do Tottenham Hotspurs, dois jogadores da Inglaterra, 78 de overall e 95 de entrosamento. Esse time aqui é o mais barato que dá para fazer no momento. Gomes, Wimmer, Angel Ranhel, sei lá, me enrolo para falar espanhol, Prodl, Ivans, Pienaar, Ducurre, Ramírez, Boroni, o Boroni, sei lá, Beraino e Austin. Time de 6 a 8 mil coins. E aí você vai ter o seu DLL. E aí você vai ter o seu DLL por 5 jogos. 5 jogos para matar a vontade. Beleza? Deixa aquele like aí embaixo. Compartilha com a galera. Fica aí no nosso facebook.com.br capzeta, deixando aquela curtida por lá e mandando o seu golaço dos inscritos. Com os inscritos, com os bonitos, a gente está fazendo sempre esse vídeo. E aí você pode concorrer a ser o melhor, o mais bonito, ganhar um lindo desenho que o nosso amigo Lucas Santos deve ser feito para botar lá na nossa página do Face, mostrando o seu nome e tudo mais, te dando parabéns. Porque no momento eu não posso dar prêmios muito maiores do que isso não. Mas de qualquer maneira, é isso aí galera. Fica no canal também. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.